O Fórum Econômico Mundial vem divulgando há anos sua agenda 2030 e seus planos para o grande reset do sistema financeiro, que prega uma nova forma de economia, baseada não mais na propriedade privada de bens e serviços, mas no anuloguel e no uso temporário, e o seu lema é Você não terá nada, mas será feliz. Como felicidade é um sentimento, e portanto é subjetiva, vamos avaliar os efeitos mais objetivos de uma organização econômica inteiramente voltada ao uso temporário. Até porque, quem é o Fórum Econômico Mundial para falar quais serão seus sentimentos, não é verdade? Primeiro vamos entender o que significa propriedade. Propriedade significa algo que é próprio de um ser. No âmbito econômico, se refere aos recursos que são próprios a uma pessoa humana, cujo processo de tornar um recurso próprio a essa pessoa é denominado de apropriação. Um recurso é um meio de ação, que é escasso à medida em que sua finitude se encontra em conflito com a totalidade de fins, que são os objetivos humanos para os quais esse recurso será empregado, pode ser empregado, que são, por sua vez, indefinidamente replicáveis, ou seja, o conjunto de fins sempre se renova. Então, a totalidade desses fins para os quais o recurso pode ser empregado, eles são indefinidamente replicáveis, já a matéria que forma os recursos é finita, a matéria não se replica, ela não se cria ex nihilo, certo? E a propriedade privada, ela torna um meio próprio ao agente. Ela vai conferir o controle exclusivo desse meio ao agente, porque ele torna-se próprio àquela pessoa específica. Então, é o controle que vai negar todos os demais usos possíveis para aquele recurso, propostos por outras pessoas que agem, por outros agentes. Devido à própria natureza do recurso, essa propriedade é exclusiva. Não tem como ser de outra maneira pela própria exclusão mútua dos múltiplos empregos de um determinado recurso. Se um proprietário empresta um recurso sem que haja transferência de propriedade, temos que é chamado de concessão, ou seja, a permissão para outro agente utilizar por um período determinado a sua propriedade. Contudo, até no caso da concessão de propriedade, temos um caráter de exclusão de quaisquer usos alternativos para aquele recurso que é oriundo não do direito de propriedade, mas de sua própria natureza limitada em relação à multiplicidade de fins. Para que um meio se torne propriedade, deve haver apropriação, que pode ser o homesteading, a apropriação originária, famosa, o que é baseado na primeira pessoa a utilizar o recurso, ou a apropriação tardia, que seriam todos os usuários, inclusive os tardios, ou o segundo, o terceiro. O segundo caso parece conflitar com essa natureza escassa do recurso, à medida em que o múltiplo controle levará conflitos acerca do fim para qual recurso será empregado. Assim como ele vai desincentivar, devido às expectativas de apropriadores tardias, a apropriação do recurso pela necessidade de espera por apropriadores tardios. Como explicado pela teoria dos jogos, você vai ter um equilíbrio ineficiente, no qual nenhum recurso é apropriado e por consequência inexiste a ação humana, que é propriamente a alocação de meios para a consecução de fins. Nos resta como único critério plausível para a apropriação, a apropriação originária, o homesteading. Como alternativa à propriedade privada, existe uma suposta propriedade comum, isso é o controle dos recursos que é compartilhado entre um conjunto de pessoas. Esse tipo de propriedade requer, ainda, que utilize regras para determinação do uso temporário dos recursos, uma autoridade central para determinar os seus usos, seus múltiplos usos, em períodos de tempo diferentes. De modo que o controle exclusivo não seja verdadeiramente comunitário, mas centralizado em uma autoridade central, então, que é monopolista de todos os recursos, ou dos recursos aos quais são relegados à propriedade comum, devido à sua própria natureza. Ou seja, não existe socialismo libertário à medida em que a propriedade comunal, sem uma autoridade central, que vai ser efetivamente a que vai exercer a propriedade na prática, é impossível. Além disso, se considerarmos que os meios escassos são condição necessária para a ação humana, a partir do momento em que os recursos livres sequer são considerados como meios de ação, a ação humana definida aqui como essa utilização de meios para a consecução de fins, entendemos isso como os objetivos humanos, o controle necessariamente exclusivo desses meios é necessário no momento da ação, como propriedade ou como concessão, quer como propriedade, quer como concessão. Então, para a realização desses objetivos humanos, se faz necessário a disposição desses recursos. Portanto, quem controla os meios escassos, isso é, detém a propriedade, controla a ação humana e quem pode agir com aqueles determinados recursos. Ou seja, se o indivíduo possui a propriedade, ele age por conta própria, e se usa a propriedade de outrem, age sob permissão concessão do proprietário, tendo seu poder de ação determinado por este relativamente a esses recursos. Disso podemos concluir que, se não formos donos de nada, seremos determinados, na medida em que a condição necessária para a nossa ação, ela é disponibilizada mediante a vontade desses terceiros, pelos detentores dos recursos que utilizamos, de modo que nossa ação seja condicionada, em certa medida determinada, na medida dos recursos, por eles. E é assim que, sem a propriedade privada dos bens e serviços, você perde a sua liberdade, pois passa a ser condicionado e determinado por quem a possui, exatamente pelo fato de que, para obter esses bens, você deve jogar de acordo com as regras desses proprietários. Você será feliz? Não sei. Mas livre? Eu te garanto, não será. E aqui a gente pode entrar em outras discussões sobre se as relações de trabalho, elas são realmente voluntárias, até que medidas são. Mas a verdade, cara, é que a partir do momento em que todos os seus recursos são relegados a um certo aluguel, você fica refém dessas empresas que fornecem esse aluguel. No livre mercado, a tendência sempre é buscar uma eficiência melhor, mas a gente sabe que a economia real não funciona no livre mercado, e que aqueles que defendem essa agenda também não defendem o livre mercado. Então, o que eu posso recomendar para vocês é, como diria o Tim Maia, leia o livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, de Hans Hermann Hoop, conhecido aqui no Brasil como Hoppe. Então, eu recomendo que vocês leiam esse livro, inclusive eu nem havia aumentado o volume do meu microfone, eu vou ver como vai ficar a gravação desse vídeo. Mas é o que eu posso recomendar para vocês, cara. Não sejam escravos de más ideias, beleza? Então, era isso que eu queria falar, essa é a minha visão sobre a Agenda 2030, sobre o Grande Reset, sobre o Fórum Econômico Mundial, e, cara, obtenham propriedade, comprem Bitcoin, Mercedes, deem um jeito de proteger o seu patrimônio, que é aquilo que você tem de mais valioso e que você vai passar para os seus filhos, né? Essa é a forma que nós podemos resistir isso e também a restauração da alta cultura, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e bom final de semana. e bom final de semana.